O Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais do INEP divulgou o calendário completo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições para um dos processos seletivos mais importantes do país serão realizadas entre 27 de maio e 3 de junho no site do próprio INEP. O endereço está aqui na tela. As provas do Enem 2024 vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro domingo serão cobradas questões de linguagens, ciências humanas e redação. Na segunda etapa será a vez de matemática e ciências da natureza. A nota alcançada no Enem pode ser usada de diversas formas, seja em programas como o Sisu, ProUni ou Fies. Para quem almeja uma universidade pública, o caminho é o Sisu. Já com o ProUni é possível concorrer a uma bolsa de estudos de 50% até 100% em instituições privadas. O Fies é um sistema de financiamento do valor do curso, que também é acessado por meio do Enem. Além disso, é possível tentar vagas no exterior, como em Portugal e outros países, por exemplo. Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como treineiros. Seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos. O valor da taxa é de R$ 85,00 com pagamento até 12 de junho. O pagamento pode ser feito por meio de PIX, cartão de crédito, débito em conta, corrente ou poupança, como também por meio de boleto bancário. O INEP já divulgou no início de maio a lista de pessoas que conseguiram isenção da taxa de inscrição. O período para os pedidos de isenção terminou em abril. Vale lembrar que pessoas isentas não estão com a inscrição garantida e precisam passar por todos os trâmites indicados na página online do Enem. O gabarito oficial das provas sai 10 dias depois da realização do exame, em 20 de novembro. A previsão do INEP é divulgar os resultados oficiais no dia 13 de janeiro de 2025. Legenda Adriana Zanotto